Prestem atenção, prestem atenção, ó, seu Carlos aqui, João, Josinaldo e vamos, vocês vão acompanhar a gente, estão convidados para nos acompanhar descendo esse material lá no novo terreno da Conceição. Também vão aproveitar e já levar algum saco de cimento aqui em cima também, beleza meu povo? É isso aí. Seu Carlos está aqui no apoio, que é o ajudante aí da obra da Conceição. Essa obra tem que sair, galera. Chega lá no local, vou mostrar para vocês como é que está, veja, eles já fizeram hoje. Faltou dar ordem para o Romulo, o Romulo a galera não conhece muito bem no canal, ainda mais a galera vai conhecer, olha aqui o Romulo. O Romulo cantou, ei Romulo, o Josinaldo é o que? Ah, não vou falar não, não vou falar não. Mas ele quer ser encarregado dos outros, não quer? É, o Josinaldo quer mandar demais, ó. Essa galera está cavando na fossa, só qual que está o Josinaldo, os dois pés dele, a mão, todo sujo, está cavando na fossa. O Nonato te desafiou, foi? O Nonato te desafiou, disse que eu não cavava mais o Romulo dois metros. Hoje? Até medir, eu digo calma. Cheguei lá, o Romulo estava dentro do buraco, mas o outro. É isso aí, galera. A gente conseguiu trazer, né, eles ainda estão tirando. Esse aqui, para quem não viu ainda, é o terreno da Conceição, que já tem algumas divisórias que foram realizadas, tá? Eu vou trazer outro vídeo para falar exatamente sobre esses detalhes. Hoje é aqui para falar sobre essa força-tarefa que nós montamos aí, mobilizamos os trabalhadores e a galera, para que a gente consiga trazer logo esse material todo, pessoal. Que foi o material que nós compramos. Galera, essa força-tarefa aqui, como eu expliquei, já expliquei para algumas pessoas. Ela está sendo feita, né? Por que a gente parou tudo hoje aqui? Ela está sendo feita para que amanhã o pessoal tenha como começar aqui. Hoje eles só fizeram as cavações, mas terminaram cedo, tá bom? Só o desenho no chão aí. E o nosso objetivo principal é fazer... Botar essa galera para trabalhar aí. Essa galera em peso, né? Todo mundo... Fazer a vizinha. Olha o look da Conceição. E aí, Conceição, tudo bem? Tá bom. E aí, Guilherme? Cadê o resto da galera? Não deu para vir, não? Não, não é. Muito bom, doutor. Rapaz, essa tua casa está dando trabalho. Que bom para o trabalho mesmo. E é isso, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer a vocês aí informações mais detalhadas. Sobre questão de divisão, de planta, né? O andamento vai ser melhor para estar registrando a vocês. No momento mesmo, só carregando material para cá, para o novo terreno da Conceição. Um abraço.